Tem um capítulo que a gente fala bastante sobre essa questão também. O que eu tô dizendo é que, veja só, tá difícil hoje em dia, entendeu? Tá difícil os casamentos durar. Então, não dá sorte pro azar. Quando eu falo de não dá sorte pro azar, é sabendo que a academia é um ambiente de alta infidelidade. Eu já entrevistei o pessoal do Maromba aqui, velho. É uma história cabeluda, entende? E assim, traição é uma coisa que as pessoas pouco comentam. Quem que gosta de bater no peito e falar que traiu? Não. As pessoas não têm orgulho disso. Então, é por aí. Então, quando a gente fala da academia, eu tô trazendo pro cara uma informação que ele não sabe. O cara sabe que em academia rola muita traição? O cara não sabe. Então, precisa fazer lá pra ele. A academia, na verdade, é onde estão as pessoas. O que a pessoa faz da vida, né? Ela trabalha e vai pra academia. Então, é lá que vai acontecer mesmo. É onde ela tá. Onde ela tá fora de casa, né? Se ela fizer curso de literatura, ela vai trair curso de literatura, né? Perfeito. É qualquer lugar. É que o negócio da academia é um negócio tão loucuro que um youtuber que... Talvez você tá até assistindo a gente aqui. O... Jay Nelson. O que que aconteceu, velho? Ele chegou... Olha só. Ele tava casado com uma mulher. Ele pegou uma mulher lá do interior. De não sei da onde. Disse que casou com ela. A menina evangélica a vida toda. A menina perfeita pra ter família e tal, segundo ele. Beleza. Casou com ela. Teve um filho com ela. Teve a filha. A filha dele tá crescendo, tá em casa, tudo bem. Na primeira vacilada que ele teve, que ele teve um problema na plataforma, e aí o canal dele foi derrubado. E tal. E aí ele perdeu a sua fonte de renda dele. Perdeu o dinheiro e tudo mais. Ele ficou meio depressivo, ficou meio deprê. Nessa daí, ele tinha começado a academia junto com ela. Parece que pega a visão. Começou a academia junto com ela. Só que ele ficava mais na esteira, vou perder peso e tal, vou ficar mais aqui, sabe, correndo e tal. E ela começou a treinar. E começou a treinar. E ela começou a emagrecer também. E começou a ficar, tipo, né, uma menina muito mais jovem, porque ele pegou uma menina mais jovem que ele. Muito mais jovem, muito mais rápido, ela teve resultado. O que que aconteceu? Ficou com o personal. Exatamente. E até pra fins estatísticos, isso daí é tão comum, porque personal é uma das profissões mais curtidas do Tinder. Mais o quê? Curtidas do Tinder. Curtidas do Tinder? Por quê? O Tinder você tem que dar like pra você conversar com a pessoa. O personal ganha mais curtida, é isso? Isso. Então, tipo assim, é uma profissão que teoricamente não ganha tão bem, mas tá lá no topo. Entende? Pois é. Então tem outras coisas envolvidas que não é só dinheiro, né? Não é só dinheiro, como eu falei. E academia. O cara tá no meio da academia. O cara tem um corpo da hora. O cara tem... Como eu falei? Ele tem um abdômen trincado. Mulherada pira nisso, velho. Aí o cara tá lá. Aí, mesmo indo pra academia, o cara ainda se lascou. Imagina se ele não tivesse, velho. Aham. É. Então, adorei o que você falou. Mesmo ele indo pra academia, ele dançou. Ou não adiantou nada? Não, não adiantou. Porque ele tava mal financeiramente. Então, aí... Pode ser um caso o fato dele tá mal financeiramente. Mas você me contou. As coisas não são tão simples, tá? Eu ia ter que sentar com essa mulher e saber o que aconteceu com esse cara. Mas assim... Ele não tava bem financeiramente. Como você disse, daí o cara ficou deprimido. Aí ele engordou. Quando esse cara tá deprimido, eu não sei como é que ele tá tratando ela. Como que ele tá em casa. Então, assim... Ah, na, na. A história é... O ser humano não é um mais um. O negócio é complexo.